I know that I want to be with you Always Aperta o radio pra mim Quer fuder de manhã? Só amanhã Deixa-me ver o seu gosto Que eu não vou render pra ninguém Não vi nada, não sei de ninguém E eu sei que eu sou melhor só Um bloco de peixe, poço, eu sei que cê quer Fudendo em alta Temporada de calça E não pega nada Temporada de calça E fudendo em alta Faço grana de calça E não pega nada Temporada de calça Fudendo em alta Vou nessa web até de manhã Se eu trapo na cama, bem, eu sou fã Vou te assumir no meu Instagram Se não pegar nada Vou brotar na sua casa No pique modo da roda Já tô doida pra fazer Não conta pros seus amigos Eles não precisam saber disso, baby Me ativa no modo sigilo, baby Eu sou seu segredinho, baby Ninguém precisa saber o que rola entre eu e você Então me ativa, nigga Quando cê quiser fazer Fudendo contigo na onda, maluco Ou seus problemas têm rotas de fud Fudendo contigo na onda, maluco Yeah Admite, eu mudei sua vida Simplesmente caindo na pique Fica doidinho quando eu falo suas fitas É tão brota na atividade O que não pode é fazer a laje Não se esconde, deixa de viagem Beça, bota, pique sem massagem Fudendo contigo na onda, maluco Ou seus problemas têm rotas de fud Fudendo contigo na onda, maluco Fudendo em alta, temporada de caça Não pega nada, tamo fudendo em alta, baby Fudendo em alta, temporada de caça E não pega nada, temporada de caça Fudendo em alta, temporada de caça E não pega nada, temporada de caça Se quiser você vem, mas deixa abaixo Não vem nada diferente, não são os novos passos Você continua af 42, continua falso E eu tô muito mais leve, muito mais chupado E se cê quiser fuder de manhã Pede meu número pra sua amiga Só não digita Mas se quiser me ligar Talvez eu nem vou escutar Basta tentar Fuder com você é nostálgico Seu ego ainda é tão frágil Por isso quer tomar conta de toda situação Vadiu o dedinho, só chota Sempre toquei violão Fica triste quando não te respondo Vai ter que ouvir legião Fudendo em alta Temporada de caça E não pega nada Temporada de caça Fudendo em alta Temporada de caça E não pega nada Temporada de caça Temporada de caça Tante de co物 Temporada de caça E não pega nada Temporada de caça E não pega nada Temporada de caça Obrigado.